Olá você que trabalha com ajustes mecânicos né de antenas para sistemas celulares ou antenas parabólicas segue um kit aqui a gente vai vender por partes né você pode escolher o mais adequado para você aí para você poder ajustar o tilt e azimuth aqui ó vai com inclinômetro base magnética ou inclinômetros em base magnética né você pode dar um tilt-inclimate orientação por gravidade né desbalanceamento se você ajustar o tilt né ó a escala aqui quando você vai mexendo e aqui ó ó esse é com base magnética com escalas né segue uma tabelinha atrás aqui aqui as bússolas usados né ó carcaça plástica de alta precisão com mira né ó dá pra gente ver a mira lá né uma lente aqui para você ajustar o melhor azimuth e com escala interna aqui ó para você ajustar o norte magnético e norte geográfico e possui uma lente aqui também ó tá bom segue um outro tipo aqui esse tipo aqui tem uma bolha interna para você poder ajustar o ângulo dele tá todas elas tem fluidos mais padrão que engenharia tá bom carcaça plástica e segue outra versão aqui ó com escala também com base magnética tá bom ó você ajusta o ângulo aqui ó vamos disponibilizar os links aqui onde você pode escolher aí qual você desejar aí tá bom é isso aí ó que a bússola fechadinha né deixa eu ver aqui ó o padrão engenharia são produtos de alta qualidade aí ideal para quem trabalha com ajuste mecânico aí de antenas de sistemas celulares e antenas parabólicas para TV a cabo etc links de micro-ondas etc muito obrigado aí um abraço aí ó e muito obrigado também para você perder um pouquinho de tempo tempo aí para ver nossos vídeos aí segue aqui ó não deixa seu like aqui e inscreva-se no nosso canal eu vou deixar uma descrição aqui como foi originada a bússola aí qual foi a origem da bússola aí como conhecimento aí muito obrigado e um abraço aí até a próxima aí valeu gente E aí E aí Música 来时花蝶 为你身旁 你的脚步流浪在天涯 我的思念 随你到远方 谁的眼泪在月光中 冰沮沉的霜 是你让我向你唱断唱 你的脚步流浪在天涯 我的思念 随你到远方 如果今生不能与你截啊截成霜 乃是花蝶 为你身旁 乃是花蝶 为你身旁 我梦 我梦 Legenda Adriana Zanotto